O percursionista Márcio Vitor é o convidado de hoje aqui do Bande Cidade Especial de sábado. Márcio, vamos começar falando... Desculpe, cara. Posso ser toda séria chamando para a Camila. Nada, bobagem. A gente sabe que você falou um pouquinho no bloco anterior sobre fama. E eu já ouvi uma vez uma declaração sua que você adora ser famoso. Adoro. Como é que você lida com isso? Porque tem artista que batalha muito para ser famoso e depois acha ruim, né? Não gosta do assédio. Ah, é artista maluca, eu não sou assim, eu gosto. Eu gosto de chegar na praia, rapaz. Eu chego na praia com a minha galera. Antigamente a gente chegava cheio de farofa. E a minha família, minha tia com farofa, calha sacada. Hoje em dia a gente chega na praia, aí o pessoal vem perguntar se a gente tem uma cadeira, se o negócio é muito bom porque eu levo para a minha família. Na verdade eu estou brincando, né? Eu continuo o mesmo gandaeiro, o mesmo brincalhão. Esse negócio de sucesso, eu digo que algumas coisas mudaram pelo acesso até a gente, porque a gente tem uma agenda muito... Eu gosto de trabalhar. Mas esse negócio é muito relativo. Eu estou muito mais ligado ainda em construir mais coisas do que viver tudo isso que está acontecendo. Do que se preocupar com essas coisas, né? Se preocupar com isso. Porque isso é natural também, né? Da carreira não tem como. E o povo não gosta. Você acha que se o curtir já tivesse besta o povo ia estar indo no show? É, com certeza. Não, e aí o povo gosta disso, de aproximação. E quando eu ganho um fã, aquela pessoa continua sendo fã, mas eu trago ela para dentro de casa, eu converso, dou atenção. Uma das coisas na vida é a gente saber reconhecer o erro. E o artista, quando ele perde noção, não só o artista, não é qualquer um. Quando, tipo, o cara ganhou na Mega Sena, o cara vai deixar um amigo dele de lado, porque o amigo dele não sabe falar o inglês. Não, eu faço de tudo que aquela pessoa cresça comigo. E eu acho que o bom do sucesso é isso. É a gente curtir o sucesso. Não ele vir curtir a gente. Está certíssimo. Agora vamos falar dos projetos. E o engraçado, rápido, desculpe. O engraçado é que eu, como continuo ainda baiano e autêntico, eu continuo comendo quitute. O caruru de sua mãe. O caruru, quitute, é barril, quitute, você vai, aquele negócio frito, demora 10 horas para ficar frito, mas está lá e gostoso. E no começo, minha farofa com minha tia, minha tia é enorme, é grandona, gordinha. Ela me leva para a praia, aí me enrola na areia, eu fico parecendo um quibe frito. E ela vai brincando, brondon, eu gosto dessas coisas, brondon. Eu gosto de minha sunga verde, de dois dedos, e ir para o povo cantar galo. Eu gosto dessas coisas. Olha, vamos falar agora dos ensaios que começam dia 18. Dia 18, começa o ensaio. E esse ano vai mudar, né? Vai começar no Museu do Ritmo. Pois é, rapaz, estamos lá com o Brau, Brau com aquela energia toda, o Museu do Ritmo, aquela casa linda. O pessoal é mais perto aqui do meu povo, da liberdade, o pessoal do subúrbio, o pessoal do centro da cidade, eu estava sentindo falta disso. O Baia Café rola maravilhoso, mas eu vi uma conversa que pode ser demolido esse ano, o Baia Café. Tem um processo rolando em relação àquele espaço? Pois é, não, não pode acontecer. E se acontecer isso, que seja para o bem da música, da arte, porque foi celebrado ali muitos momentos importantes da minha vida. Eu queria agradecer a turma do Baia Café. Quero que a turma do Baia Café venha curtir com a gente no Museu do Ritmo. Vai ter Neto LX. Neto já me emagreceu, já me prometeu que vai emagrecer. Ele disse que, mas eu vou chegar gostoso nesse ano. E o carnaval? Tem o que já? Aí tem, ó, tem Daniela Mercury de convidada no ensaio. Nesse ensaio já do dia 18. Tem Saulo, Saulo todo na paz, todo irmão, vai chegar a cantar música nova. Tem o Cortejo Afro, que vai fazer, eu não abro mão nunca da minha percussão. Eles vão fazer a abertura. E a gente continua, o próximo é dia 8 de janeiro e dia 3 de fevereiro. E vai ser maravilhoso. Já é aquecendo a turma, puxando o carnaval. Imagina, e para o carnaval, você já tem o que que você pode antecipar? Já. O carnaval a gente já está com quase 50% do bloco vendido, graças a Deus, é o Inter. Eu estou saindo pela primeira vez no Inter. Que legal. E estou trazendo convidados, já tem confirmado o Fiuk, que vai cantar comigo. MC Guimê, MC Pedrinho, Anitta, MC Ludmilla, eu já chamei Canário, já chamei Ed City, já chamei Gabriel Rios do Pagodão, já chamei a turma, porque eu quero realmente fazer. Como a gente vai estar dois dias na Avenida, no Inter, eu saio domingo, a primeira vez, e terça, eu vou fazer homenagem aos blocos afros esse ano, porque eu sempre quis ceder o horário para os blocos afros, sair na frente. Como eu não posso fazer isso, eu sou a raia miúda ainda do carnaval, eu vou colocar eles para sair comigo no carnaval, cantando na Avenida e cantando músicas, né? Na segunda-feira eu toco nas Muciranas, quinta-feira eu estou no Camarote, na Barra, não me lembro qual, sexta-feira eu estou fazendo o meu arrastão, eu quero convidar todo mundo para o arrastão do piscirico na Barra, vai ser de graça para o povo, a gente sai sete horas da noite, chega cedinho, leva a faixa, a turma do isopor, eu quero ver aqueles cartazes lá lindos que vocês fazem para mim, né? E a gente vai fazer um carnaval maravilhoso de múltiplo. Não tenho a menor dúvida, Márcio. E tem os camarotes aí que a gente vai tocar mais. Mais tempo se a gente tivesse para conversar mais coisas aqui, porque não falta assunto para conversar com ele, viu? Pena que o tempo já se esgotou, eu quero te agradecer, viu? Eu que te amo, te assisto todo sábado, fico feliz da vida. Eu adoro também. E sinto que nossa energia tem que te dar. Ah, que massa, adorei. Brigadão, viu? O Banho de Cidade hoje termina aqui. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Não vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Outubro Cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu Ha, 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 lepo, lepo, lepo em investir Ha, 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 lepo, lepo emprises